George Knight, historiador da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em uma obra voltada somente à biografia de Joseph Bates, ele aponta que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a cara de Joseph Bates. E Joseph Bates marcou a volta de Jesus. Então Herbert Douglas, em sua obra Mensageira do Senhor, em suas páginas 487, aponta que Joseph Bates marcou a data da volta de Jesus para outubro de 1851. Esse mesmo autor havia informado que em 1850, Irã Edson também já havia marcado a data da volta de Jesus. E nós sabemos que Irã Edson é o grande idealizador da doutrina do santuário, aonde que ele, no milharal, teve a visão, referente a 22 de outubro de 1844, Jesus ter trocado de posição. A vinda de Jesus teria se dado no céu e não na terra. E tudo isso endossado por Tiago White, que futuramente se casou com Ellen Harman, e eles foram os fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então tem como uma verdade vim de um meio, de uma tradição marcada por tantas mentiras e tantos erros? Já é pacífico. Os espiritualizadores marcavam datas constantes da vinda de Jesus. A própria Igreja Adventista do Sétimo Dia reconhece isso. E do outro lado, Irã Edson, Joseph Bates, 1850, 1851, também marcaram datas da volta de Jesus, gente. Tem como uma verdade sair disso? Tem como uma verdade sair no meio de tanta mentira? A Igreja Adventista do Sétimo Dia.